Olá abelhinhas e zangões, tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aqui comigo novamente e dando continuidade aos vídeos que eu venho fazendo pra vocês conforme eu tô arrumando aqui as plantinhas aqui está a minha begônia maculata e hoje vamos conversar sobre ela pra você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica e você está no canal Verde Vida aqui você cultiva o seu bem-estar cuidando das suas plantas abelhinhas zangão, quero te mostrar aqui a minha begônia muita gente pergunta dela porque eu tive que mexer nela toda eu vou deixar o vídeo dela no final desse daqui ela quase morreu porque ficou num lugar onde eu não percebi que o tempo mudou e ficou aquele vento encanado, sabe? e aquele vento foi queimando todas as folhas tomem cuidado porque a ventilação queima não só as folhas da begônia como de outras plantas como samambaias, chifre de veado, avenca, que todas são samambaias ó, essa daqui tá queimada por conta do sol, essa ponta eu não vou tirar, vou deixar porque tem o restante todo da folha que tá fazendo fotosíntese pra planta em geral então eu vou deixar ela quietinha aí, tá? ali atrás eu faço, ó, um truque e ninguém vê todo mundo vê só a minha begônia linda e maravilhosa e ali atrás nem eu vejo, né? porque a gente é que se incomoda mais, né? às vezes eu não me incomodo muito, mas deixa ela ali atrás eu prefiro olhar as bonitas o que que acontece? tá aqui num vazinho acabei de completar devia ter mostrado pra vocês mas acabei de dar uma completada aqui no substrato tava um pouco mais baixo só completei aqui com o substrato que a begônia gosta, tá vendo? ele tá bem escurinho tá rico em homo de minhoca, tá bom? tem um pouquinho de turfa aqui nesse substrato que é pra segurar um pouco mais a umidade porque as begônias elas gostam do substrato sempre um pouco levemente úmido só que eu tava me incomodando porque pode ser a sua pergunta também minha begônia maculata não está dando flor e aí o que acontece? a begônia maculata é uma planta de meia sombra não de sombra completa só que pra, tem um truque aí pra poder dar flor ela precisa de um solzinho leve da manhã do final da tarde ou aquele solzinho mais filtrado e aí é que está o pulo do gato a minha begônia estava aqui ó, não sei se você lembra ela tava mais ou menos por aqui assim ó e aqui ela não tava recebendo sol nenhum nenhum solzinho nem da manhã nem no final da tarde nada, 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 nada então agora eu vou colocar essa bonequinha já adubei com o adubo líquido 4148 no substrato, tá? e agora, ó, já tem folhinhas nascendo tá vendo, ó botõezinhos aqui e agora eu vou colocar ela tem outro aqui nascendo também, ó isso é indício de que a planta está saudável de que a planta está bem o que que eu vou fazer? eu vou colocar ela mais próximo eu acredito que daqui, ó desse cantinho daqui meu olho da paz tá meio caidinho porque tava muito calor eu já reguei agora eu tô esperando as folhinhas subirem ó, já teve umas aqui que subiram daqui a pouco as outras estão de pezinhas tá vendo aqui aonde tá essa orquídea? eu vou tirar essa orquídea daqui e vou passar ela pra um outro lado que tem um pouquinho mais de sombra e eu vou deixar encostado aqui, ó o bebê onde é que eu vou deixar? já vou colocar agora eu vou deixar ela aqui porque nessa posição ela vai receber um solzinho que bate aqui nas plantinhas que estão aqui em cima é um solzinho meio filtrado porque aqui em cima, ó eu não sei se dá pra perceber tem uma goiabeira ali do lado de fora então entra um solzinho filtrado é pouco, mas entra e é o suficiente pra uma planta de meia sombra e o sol ele é um indutor natural de floração não adianta você lascar adubo na sua planta se ela não tiver a iluminação adequada tá? sem iluminação adequada ela não vai te dar flor como a begônia precisa de uma meia sombra ela precisa de um solzinho ela sem esse solzinho ela não vai dar flor não não adianta eu adubar não adianta fazer nada esse vasinho que tá aqui ele tá me atrapalhando agora nesse momento mas é porque ele vai sair daqui vai ficar penduradinho aqui, ó nesse painel ele vai ficar pendurado ali em cima e aí ele vai cair assim verdinho aí tem um outro que eu vou colocar aqui também que vai cair assim verdinho e eu vou tentar encher esse painel pra ele ficar mais bonito porque só esse preto não está dando pra mim e eu tive que colocar esse painel por conta da obra aqui do lado que tava respingando o cimento caindo algumas coisas aqui em cima da planta e acabou que eu gostei porque ela não fica encanando o vento entendeu? nas plantas então eu gostei achei que ficou bom vou deixar aqui só que aí eu não vou ficar com esse negócio preto feio aqui, né? vou pendurar vários vasinhos e vou tentar fazer um painel verde lógico que vai ser aos poucos mas eu vou tentando e agora eu tô esperando pra pendurar esse vasinho lá em cima a begônia vai ficar aqui pra ela receber o solzinho e você aproveita me acompanha lá no Instagram arroba verdevida.tatioliveira pra poder ver essa bonequinha florir porque eu acredito que com o solzinho com a adubação e os cuidados que eu dei logo logo ela vai estar florindo pra você que não sabe a begônia maculata assim como a maioria das begônias elas gostam de uma adubação pelo menos uma vez por mês tá bom? você pode estar adubando com o NPK líquido 4148 você pode estar intercalando com o Bokashi entre uma adubação e outra você não esquece de colocar sempre aquele chazinho especial de chá de casca de ovo porque todas as plantinhas precisam de cálcio e é legal você tá dando esse carinho pra ela também vai intercalando não esquece de nutrir as suas plantinhas tá bom? sem a nutrição adequada elas vão acabar ficando caidinhas não aguentam esse verão a imunidade não fica mais alta não te dão flores enfim aí você quer flor aí você quer planta bonita aí você quer que ela cresça se desenvolva bem que os crótons e os ficos ramifiquem que as rosas do deserto dêem flor que as flores de maio em maio explodam de flores é difícil é um cuidado durante todo o ano é um cuidado sempre pra ela poder estar saudável pra ela poder estar bem pra você ter o melhor delas tá bom? eu espero que você tenha gostado se você quer saber mais sobre begônias eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso ebook que é sobre begônias não é só begônia maculata tá? begônia viking begônia rex tem vários tipos de begônia os cuidados lá direitinho substrato rega adubação tudo direitinho vou deixar fixado no link no primeiro comentário e na descrição desse vídeo dá uma olhadinha no vídeo aqui no finalzinho que eu vou deixar como que ela tava que tava linda maravilhosa depois como ela ficou o replante que eu fiz acompanha direitinho e agora olha como é que ela tá agora acompanha lá no Instagram como que ela vai ficar com flores tá bom? espero que você tenha gostado do vídeo um beijo fica com Deus e até o próximo linda da rosa do deserto e aqui na pontinha é claro não tô nem velho tem alguma gente tá cheio tchau tchau